Olá pessoal, que domingo lindo, que domingo especial! Oi Tia Sheila, oi pessoal! Oi Nina, que saudade! Eu nem tava tia, eu ia vestir com você! Opa, vamos assistir todo mundo junto! Eu, você, o IBBN Kids e todas as pessoas que estão aí conectadas! Nós vamos aprender de Deus! E tia, qual vai ser a nossa história de hoje? Hoje Nina, nós vamos ver a história de um homem obediente, de trombetas, de uma muralha! O que será que vai acontecer? Então vamos assistir tia? Vamos lá? Vamos falar junto a nossa frase? Então vamos juntos, hein? Fiquem conectados! Muito bem! Bom dia, crianças! Bom dia, família! Vocês estão sentados e nos aguardando por mais uma história bíblica? Então vamos lá? E na nossa história de hoje, nós vamos falar de uma grande batalha. Quando você, criança, escuta a palavra batalha, o que você imagina? Você pensou em lutas, guerras, soldados? Isso mesmo! E essa batalha, ela foi diferente, porque ela foi comandada por Deus no seu início até o final. E os soldados daquela época, eles usavam essas armaduras. A espada, seu capacete e seu escudo. E lembra, criança, quando eu comentei que essa história foi comandada por Deus? Porque o povo, ele tinha que perceber que Deus estava no controle. Que a sua espada seria a palavra de Deus, a verdade, o seu escudo, a fé. Eles tinham que acreditar, confiar em Deus. E o seu capacete, o arrepedimento dos seus pecados, a certeza da salvação. Então, crianças, eu vou dar o resumo aqui da história. Mas vocês aí em casa, junto com o papai e com a mamãe, vocês podem abrir lá, no livro de Josué, e ler passo a passo da história. Vocês podem ler Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9, Josué, capítulo 2, Josué, capítulo 5, de 13 a 15, e Josué, capítulo 6. E a Bíblia diz, criança, que há mais de 300 anos antes de Cristo, havia um homem muito bom e fiel a Deus. Seu nome era Moisés. E Moisés, criança, foi aquele homem que tirou o povo da escravidade do Egito. E você sabe o que é escravo, criança? É aquelas pessoas que trabalham, trabalham e não ganham pelo seu serviço. E esse povo era um povo que sofreu muito. Mas Deus, com seu grande amor, prometeu boa terra para eles. Chamada Canaão. E Moisés, criança, com o templo, foi ficando perinho, cansado, sua idade avançada. E aí Moisés morreu. Mas teve um sucessor que Deus colocou no lugar dele. Para ele cuidar e guiar desse povo. O povo israelita. Num certo dia, criança, Josué estava perto da cidade de Jericó. E aí ele recebeu uma visita. Uma visita divina. Um anjo do exército de Deus. E esse anjo, criança, disse a Josué. Dê uma ordem a Josué. Ele reuniu todo o povo israelita que tinha um plano para eles. E Josué escutou tudo direitinho o que o anjo falou. Então, crianças, Josué pegou todo o povo. Um anjo do futuro povo israelita. E logo deu a ordem de Deus para eles. E entre o povo, criança, tinha soldados, sacerdotes. Então, Josué disse para eles. E Deus deu estratégia para vocês. Sete sacerdotes irão levar sete conetas. Quatro sacerdotes irão levar a Arca da Liança. Que simboliza o próprio Deus. E todos os soldados, todos vocês, irão achar por volta do mundo de Jericó. Durante sete dias. Sendo que uma volta por dia, durante seis dias. E no sétimo dia, sete voltas. E na última, vocês vão lutar bem altos e tocar a coneta também bem alta. Mas antes, filhação. Josué teve uma ideia. Ele mandou dois espiões para dentro da cidade de Jericó. E esses espiões, crianças, eles iam ver como que era lá dentro da cidade. Se tinham soldados, como que era dentro da cidade. E aí, esses espiões, Josué mandou lá para Jericó. Você sabe o que é espiões, crianças? São pessoas que vigiam, né? Que andam tudo. Então, Josué mandou esses espiões lá para a cidade. Chegando lá na cidade, crianças. Esses espiões estavam lá. Já tinham conseguido entrar lá dentro. Mas, tinham soldados de Jericó. E aí, eles descobriram que esses espiões estavam lá dentro. Mas, tinha uma certa mulher, o nome Raabe. Que ela pegou esses espiões e escondeu dentro da casa dela. Para que os soldados não pegassem os espiões. E aí, crianças. Ela, quando escondeu esses espiões na casa dela, ela falou para esses espiões. Quando começar essa batalha, né? Porque eu sei que vai haver uma batalha. E o povo aqui já estão com medo. O povo já estava sabendo que já tem uma batalha. E aí, ela falou. Quando começar essas batalhas, como que eu faço? Vocês vão salvar a minha casa? A minha família e eu? Aí, os espiões falaram para ela. Sim, com certeza. É só você acreditar. Mas, também, crianças. Os espiões falaram para a Raabe. Que, na hora da grande batalha. Ela colocasse uma corda vermelha na janela da casa dela. Porque, assim, os soldados, na hora que estivessem na batalha. Iam identificar a casa dela. E a casa dela não seria destruída. Aí, Raabe, criança, escondeu eles uns dias lá. Até eles poderem sair de lá com segurança. E aí, começou a grande batalha, criança. E todos estavam em seu acampamento. Aí, saíram dos seus acampamentos e começaram a marchar. E aí, eles colocaram a sua armação. Um capacete. Pegaram a sua espada. O seu escudo. E começaram a marchar. Ao redor dos muros de Jericó. Eles deram apenas uma volta. Ao redor do muro. E em silêncio. E nos outros dias, eles começaram a marchar. E também, trocando as suas... A corneta dos sacerdotes. Lembra? Sete sacerdotes. Ali, crianças. No sétimo dia. Lembra? Nos sétimo dia, eles deram sete voltas. Sendo que, na última volta, eles teriam o quê? Gritar bem alto e tocar a sua corneta. Então, eu vou representar aqui para vocês. Eles começaram a tocar a corneta. Começaram a marchar, crianças. Na última volta, ó. No sétimo dia. E também, gritando. Tocando as suas cornetas, criança. Olha lá. E marchando. Podem marchar aí na casa de vocês também. Olha lá. Está dando a última volta, crianças. E aí, quando deram a última volta, crianças. O que aconteceu? As muralhas, os muros de Jericó, caíram. Se viu, crianças, com os espinões prometeram que só a casa de Raabe ia ser salva? A casa, sua família e Raabe. Por quê, crianças? Porque ela confiou, ela acreditou em Deus durante essa grande batalha. Por isso, crianças, que devemos confiar, acreditar em Deus. Mesmo nos momentos difíceis, né? Numa situação como essa, difícil, nós devemos entregar a nossa vida a Deus. E com certeza, crianças, teremos vitórias. Porque Deus está em todo momento com nós. Amém, crianças? Fique com Deus e um ótimo domingo. Tchau, crianças. Até a próxima história. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, 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 vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, 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 vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Seguem os muros para mim, pois Jericó, Jericó, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, 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 vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Seguem os muros para mim, pois Jericó, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Que história do poder de Deus, hein, Nina? Uau! Eu fico imaginando eles martirando as trombetas, os gritos e as muralhas caindo. Eu também, Nina. Deus deu a vitória para eles. Deus cuidou deles e cuida de nós também. Cuida da nossa família, de geração em geração. E sabe, Nina, você sabe que dia é hoje? Eu sei, tia. Hoje é dia dos avós. Isso mesmo, Nina. E hoje nós vamos orar. Nós vamos agradecer a Deus pela nossa família, pelos nossos avós. E vamos ter uma surpresa muito especial. Tá bom? Vamos orar, Nina? Sim, tia. Então abaixa os olhinhos aí e vamos orar, tá bom? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais uma programação do IBBM Kids. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos porque o Senhor nos abençoa, nos guarda, nos protege. Pedimos que o Senhor esteja cuidando de cada um que está nos assistindo e que ainda irá nos assistir. Pedimos que o Senhor nos ajude a aprendermos cada dia mais do Senhor. Que o Senhor cuide das nossas famílias. E hoje em especial dos nossos avós. Que o Senhor dê a eles saúde. E que o Senhor prolongue a vida deles. Que eles possam estar conosco durante muitos e muitos anos. E que eles possam estar ensinando a cada dia mais andarmos junto a Ti. Que possamos ter neles exemplo, Pai. Que eles possam ser espelho da Tua glória, Senhor. Que a gente possa ver neles o Senhor refletido. E que possamos caminhar junto com eles. Aprendendo, amando e crescendo no Senhor. Que o Senhor possa dar a eles saúde, alegria, paz. E que eles possam se sentir muito amados no dia de hoje e sempre. Essa é a nossa oração. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Nina? Amém, tia. Nina, hoje a gente tem dois recados. O primeiro recado, Nina. É que aqui, ó. Na descrição tem um link das nossas atividades. Você está fazendo as atividades, Nina? Eu estou aqui. Isso mesmo. A atividade, Nina, é para reforçar. Para relembrar as nossas lições. Então é muito importante a gente estar revendo com a nossa família. Tá bom? Tá bom, tia. E aí, para encerrar a nossa programação especial de hoje, nós vamos encerrar com um vídeo lindo em comemoração ao dia dos nossos avós. Você mandou suas fotos, Nina? Mandei. Então nós vamos ver agora o encerramento da programação de hoje com uma linda homenagem. Vamos lá, Nina? Vamos. Vamos dar tchau para todo mundo? Sim. Beijo. Tchau. Fiquem com os avós. Linda, formosa, amiga, cheirosa, mãos de seda, neve nos cabelos. Sorriso aberto, risada gostosa, um sabor de brigadeiro, doce de coco, bolo de fubá. Vovó, princesa minha, Jesus criou você pra completar. O amor de minha mãe querida. Vovó, se não fosse você, eu não existiria. E o vovó com esse jeito, todo alegre e brincalhão, tem cabelo do Elvis Presley, não conto isso pra ele não. Vovó. Sempre consertando as coisas, chave de fenda e martelo na mão. Lá no campo do clubinho. Lá no campo do clubinho, vovô ainda bate um bolão. Vovó, princesa minha. Vovó, meu amigão. Vovó, meu amigão. Duas pessoas tão queridas, que Jesus criou e colocou em minha vida. Sempre estarão aqui no meu coração. 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 Vale? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL